Boa noite, pilotos. Estamos aqui começando mais uma live da BMW Motorrad Brasil. Eu sou a Luiz do Frazão, eu sou o instrutor-chefe do BMW Hydro Experience, que é o programa oficial de experiências da marca. E hoje a gente está mais uma vez aqui no Senai, onde é a academia da BMW, tanto moto, carros e mini. Os profissionais são treinados aqui e a gente está mais uma vez nesse lugar aqui para transmitir nossa live de hoje. E nossa live de hoje também está muito especial. A nossa estrela da noite, ela tem nome e sobrenome, mas todo mundo que gosta de tecnologia, performance, velocidade, design e adrenalina resume tudo isso em duas letras, que é RR. A gente vai falar sobre a nova S1000RR aqui da BMW, um modelo que entrou para a marca, ela foi lançada em 2009 e já entrou com o pé na porta do mercado das esportivas. Ela já chegou se posicionando, ganhando mercado, virando referência de motos esportivas. E o que a gente tem aqui é uma verdadeira superbike. Então eu trouxe duas pessoas bastante especiais para conversar com a gente aqui hoje. Marcio Cezena e Filipe Alcântara. Eles dois vão contar um pouco da história da S1000RR, falar um pouquinho das gerações antigas, mas principalmente falar sobre essa, que é a terceira geração da S1000RR. E a gente vai perguntar aí, pode receber as perguntas de vocês para conseguir responder ao máximo essas dúvidas. E uma coisa importante, a gente já recebeu algumas dúvidas de vocês nos últimos dois ou três dias através do Instagram. A gente vai dar prioridade para essas respostas, mas claro, continuem mandando via YouTube, via Instagram as perguntas de vocês e a gente vai tentar encaixar nessa nossa noite de hoje aqui. Lembrando vocês, a gente está transmitindo ao vivo via Instagram da BMW Motorrad Brasil e também pelo YouTube. Se eu puder dar uma dica para vocês, já migra para o YouTube, porque no YouTube vocês assistem com muito mais resolução, som melhor, enfim, tudo fica melhor. E uma coisa interessante também, que é uma característica do Insta, depois de uma hora, normalmente o Insta derruba a nossa live e aí ficam alguns minutos desse blackout aí até que a gente volte. Então, para que vocês não sejam interrompidos depois de uma hora, já migra direto pelo YouTube e assistam a gente por lá e façam as perguntas. E é isso, espero que vocês curtam. Essa é a nossa, sei lá, acho que décima live para conseguir levar um pouquinho de entretenimento e informação para vocês nesse período de quarentena. E vamos lá, vamos falar de moto, vamos falar da SMURR. Boa noite, Cezena. Boa noite, Flazão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcio Cezena, lá da BMW, Departamento de Vendas. E para mim é um prazer enorme estar aqui falando sobre essa moto, falando sobre esse nosso produto, que sobretudo transmite velocidade, transmite emoção. Então, acho que nesse bate-papo aqui é o que nós vamos tentar passar para vocês. Além dos features do produto, tentar passar um pouquinho dessa emoção e tudo o que traz durante a pilotagem. O meu amigo aqui, Alcântara... Acaba tentando traduzir todos os atributos que essa motocicleta lá traz, todos os equipamentos, tecnologias, como que acaba contribuindo no seu dia a dia de pilotagem. Então, essa aqui é uma tarefa que a gente também traz para hoje. Legal, vamos falar aí de moto. Muito bem. Vocês querem começar com... Vamos começar com a história? Ou vocês já querem começar a apresentar um pouco da tecnologia, da parte de suspensão? Como é que vocês preferem começar esse... Na verdade, isso aqui, como sempre, é um grande bate-papo. É como a gente gosta de fazer. Todo mundo que gosta de moto gosta muito mais da forma solta, como a gente conversa. E isso é um bate-papo mesmo. Vocês preferem começar do quê? Falando um pouquinho sobre a história da moto ou não? Acho que é legal a gente começar pincelando, né? Para trazer, dar uma referência para as pessoas que estão assistindo, né? Para entender o histórico que tem essa motocicleta, histórico de sucesso e por que ela chegou hoje totalmente inovada, né? Então, essa moto, ela foi lançada em 2009. O desenvolvimento dela, claro, aconteceu muito tempo antes disso. Mas em 2009, ela foi lançada. A princípio, o desenvolvimento dela foi para atender o lançamento do Mundial de Superbike. Então, os caras lá produziram mais de mil motos, né? De protótipo para esse grande evento. Mas nesse meio tempo, né? Entre as discussões que estiveram lá em board, engenharia, os caras falaram, poxa, a gente tem mercados que a gente está consolidado, né? Mercado da Adventure, mercado do Tourer. A gente manda muito bem nesses mercados. A gente tem que ampliar os horizontes. A gente tem que diversificar o nosso portfólio. Então, eles viram oportunidades no segmento esporte, super esporte. Então, até dos bastidores que eu ouvi, né? Do desenvolvimento dessa moto. Então, os caras lá falaram, poxa, temos o produto. Será que tem potencial? Aí, os alemães, né? À noite saíram, foram descansar, foram tomar uma cerveja, né? Por a pé. Por a pé. Por a pé. Por a pé. Aí, nesse bate-papo, eles foram lá num bar, onde normalmente concentra esse público que gosta de motociclismo, né? Os engenheiros, todo mundo lá. Aí, eles viram os caras jogando truco. Lá na Alemanha, os caras jogavam truco também. Os caras estavam batendo lá, jogando truco, tal. Falando de moto, tal. Dois caras lá na mesa. Todo mundo perdendo. Aí, falaram, poxa, vamos entrar lá. Aí, os caras estavam discutindo sobre superbike, motos esportivas. Aí, nesse meio tempo, né? Um alemão olhou para o outro, né? Os caras ficam, poxa. Momento ideal. Estou com manilha na mão. Os caras gritavam, poxa, a gente vai lançar uma moto que vai mudar o mercado. Os caras olharam o posto lá, os competidores falaram, poxa, mas como, cara? Eu truco seis. Poxo seis, cara? Cara, a gente vai revolucionar esse mercado. Nove. Está saindo doze, quero ver, dez. Os caras desceram as manilhas lá. Primeiro. Primeira manilha, mais forte. Mais 190 cavalos de potência na nossa moto. Controle de tração. Três mapas de pilotagem. Cara, perderam. Engole o choro. E foi isso que aconteceu, cara. Foi o que eu ouvi dos bastidores. Boa. Foi assim que foi lançada a motocicleta. Maravilha. Revolucionou o mercado e assustou os caras. Impressão. E no mercado que é super competitivo. Eu acho que em todos os outros estilos de moto existe a competição, é natural que existe a competição entre as marcas, mas se a gente está falando de motos de alta performance, aí eu acho que fica ainda mais acirrada essa briga num mercado que é tão competitivo, porque tem aquela, literalmente a competição acontecendo nesse mercado, né? Então é natural que acontece. Principalmente naquela época, né? Que você tinha esse mercado super esporte, é um mercado muito competitivo. Você tinha grandes marcas, né? Você tem grandes marcas, grandes players, né? Honda, Kawasaki, Yamaha e Suzuki. Eram líderes no mercado. Como você entrar com um produto novo num ambiente altamente competitivo. Exato. Então teve que trocar pra entrar nesse mercado e mostrar que realmente você tinha um produto acima ainda da concorrência. É, e trazendo mais pra característica da BMW, não tinha como ser diferente também. Então você tem, como o Luiz comentou, toda a história das japonesas no segmento esportivo, tem história das italianas também, mas a BMW tinha que trazer esse DNA de tecnologia e de inovação e com muita tecnologia embarcada. E foi assim que aconteceu desde lá do primeiro modelo, sempre inovando com relação à concorrência. Então se a gente for trazer ao longo da live, acho que nós vamos trazer aí um pouco das tecnologias, nós vamos perceber que é sempre algo a mais e sempre um pouco na frente que a BMW vai se posicionar. A BMW traz no DNA essa questão de inovar, de fazer algo diferente, de ter uma coisa que se provocar, de trazer um produto que surpreende a expectativa do cliente. Então isso que acabou entrando dentre as variáveis desse projeto. Então a gente entrou no mercado competitivo, trouxe uma moto à época muito mais potente que os concorrentes. Trouxe tecnologia que não tinha na época, o ABS de série, controle de tração, mapas de pilotagem, você tinha como opcional o kick-shift. Então foi uma moto que revolucionou, além, é claro, do design que foi um design que quebrou paradigmas. É verdade, inovador, porque era talvez a primeira moto assimétrica, que a gente via isso no começo causou estranheza, mas depois virou uma característica da marca. Tanto virou uma característica, Frazão, que é bem comum a gente encontrar pessoas com uma tatuagem do farol, esse farol assimétrico e muita gente usando adesivos e ficou bem marcado mesmo essa característica lá no primeiro modelo. Legal, legal. Então, assim, ela foi lançada em 2009, ela já veio para o Brasil em 2009, não? Ou ela demorou um pouquinho mais para ser lançada aqui? Vocês lembram dessa informação ou não? Foi lançada em 2009 e ao longo desse tempo, dos últimos anos, ela foi passando por aprimoramento, por inovações, ela ficou até 2011 com o mesmo setting, né, que ela chegou em 2009. Em 2012 tiveram alguns aprimoramentos, né, de motor, de chassi, de eletrônica, mas a potência se manteve a mesma. Em 2013 teve o lançamento da HP4. HP4, cara. Acho que você conhece muito bem esse modelo. HP4, com base na própria S1000RR, a ideia da HP4 era trazer mais esse DNA de corrida. Então, para as motos de rua, ter as características que você encontrava nas motos de corrida. Então, inclusive, com alguns acessórios e alguns features da moto, que você poderia ter a sensação que o piloto tem durante a corrida. E é um pouco também do que nós vamos ver agora aqui na tecnologia do modelo novo, né? É o que a BMW quis trazer novamente para o usuário da motocicleta. Aliás, eu vou começar com, quer dizer, aliás, eu não vou começar com a pergunta ainda. Eu queria saber, vamos começar com qual pilar aí dessas grandes mudanças que essa moto teve. Aliás, sobrou alguma coisa da geração 2 ou é uma moto completamente nova? Cara, mudou tudo. Sobrou só paixão, só, né? É uma moto completamente nova. E aí, falando um pouquinho da história também, eu trazer aqui uma experiência bacana, uma curiosidade, durante um campeonato, o nosso campeonato, um dos nossos campeonatos locais de moto velocidade aqui em 2018, eu tive oportunidade já pela BMW de acompanhar o campeonato inteiro. Tínhamos na época uma equipe oficial em 2017, 2018. E lá eu tive a oportunidade de encontrar em algumas etapas um colega da BMW lá de fora, que é o Valério Vitiello, alguns devem conhecer aí de nome do Superbike, e ele é engenheiro da BMW. E lá atrás, em 2018, ele já conversava e já falava sobre algumas atualizações que eles estavam trabalhando, para a gente ver como vem de tempos, ou seja, o projeto vai maturando, vai desenvolvendo, vai olhando, procurando ver como a moto se desenvolve e se desempenha nas corridas. Então, ele não esteve aqui com a gente meramente para nos ajudar, e sim também para observar em vários mercados como que a moto se portava e quais eram as alterações necessárias para o novo modelo. Entendi. Eu acho que só também para fechar o ciclo de evolução desse modelo, a última geração, a segunda, foi lançada em 2015. Então, esse modelo passou por várias mudanças significativas também, um ajuste menor na questão de design, mas ajustes considerados em relação à questão de chassi, de motor, a moto ficou mais leve, ela ficou 4 quilos mais leve, ela também ficou mais potente, 6 cavalos mais potente, foi para 199 cavalos. Então, no finalzinho do ciclo de vida, ainda inovaram e trouxeram, e deixaram a moto muito mais à isca, e também agregaram muitos equipamentos que nós tínhamos na HP4, com o DDC, o Launch Control, também o sistema de escape, trouxe esse DNA da HP4. Então, antes desse modelo, dessa geração, que é a terceira agora, a gente teve um fechamento da segunda, em 2015, que também inovou bastante. Legal. Bom, vamos começar a esmiuçar então todas essas evoluções, vamos falar um pouco sobre motor, vamos falar um pouco sobre suspensão, sobre tecnologia. Vocês querem começar com que tema aí? O que será que o pessoal está mais na curiosidade aí para começar? Ah, acho que para começar é bom falar do design, né? Do design, o que é? O design aqui é aquilo que o C.J. já falou, né? Os caras tatuavam, né? Aquele design assimétrico e tal, e agora mudou totalmente, ficou simétrico, né? Então, acho que é um ponto interessante de a gente pontuar. Para começar, né? É importante a gente mostrar aqui, agora essa motocicleta, ela vem com o sistema de iluminação totalmente LED, né? De ver, o traseiro, os piscas. Design totalmente simétrico, para mim, o meu gosto ficou lindo, ficou melhor do que o design anterior, ficou muito mais agressivo. Aqui marca, esse design novo, ele marca a nova geração. A gente aqui está mostrando que é uma moto totalmente nova, então, nada mais justo do que você trazer um design totalmente novo e agressivo. A moto, ela ficou... Quer pegar uma câmera para dar um giro nela ou não? Pode ser. Aí a gente já vai mostrando um pouquinho dos detalhes que você está falando aí com a câmera ali, ó. Tem uma câmera ali, você fica à vontade aí para... Então, aqui você tem esse design mais afinalado, né? Você tem esse... O farol em LED. Você também tem a parte lateral também. Não lembrei nada, né? Do design assimétrico que você tinha também, alterou totalmente. A parte traseira, você não tem mais a lanterna, então a lanterna saiu e foi reposicionada nos piscas. Então, o lanterna está integrado aos piscas. Esse daqui ficou show de bola, ficou muito legal, cara. Quando você está andando à noite com essa moto, fica muito legal como você visualiza, fica bem agressivo. E falando um pouco do design da moto e aí também falando novamente um pouco da história, é importante marcar aqui esse detalhe porque a BMW durante um tempo esteve fora do mundial de superbike e é importante dizer que o mundial de superbike, um pouco diferente do MotoGP, ele exige ao máximo das montadoras que tenham originalidade. Então, foi extremamente importante criar uma motocicleta, desenvolver uma motocicleta que pudesse atender ao mundial de superbike e ao mesmo tempo poder colocar a motocicleta na rua. Então, todas essas questões pensando em pilotagem, nós vamos ver um pouquinho depois sobre mecânica, mas o design mesmo foi pensando nisso também. Então, esse design do tanque mais afinado, mudanças no chassi traseiro, esse chassi traseiro de treliça que faz com que a moto fique mais estreita e traduzindo isso na pilotagem, a gente percebe que a moto está mais na mão no sentido de conseguir estabelecer o traçado que você pretende. Aqui, acho que traduzindo, não é só o design de uma moto que ficou bonita, é um design funcional. Exatamente, exatamente. Não é o design pelo design, mas é o design pela funcionalidade e pela facilidade na tocada da moto. Exatamente. Que é uma moto que exige também uma movimentação do piloto sobre ela maior. Exatamente, exatamente. O próprio detalhe do banco também foi afunilado, então você tem aqui a curvatura do banco modificada também para acompanhar o detalhe do tanque, o que faz com que você tenha essa pilotagem ágil e fácil para você poder sair do banco e aí também já novamente traduzindo para a pilotagem na curva, você tem aquela necessidade de se deslocar para a curva, então facilita tudo isso na questão da pilotagem. E essa coisa da ergonomia da nova RR, ela também se traduz na posição do guidão, né? Claro, é uma moto super esportiva, mas a gente não pode também esquecer do piloto que pilota ela na estrada ou às vezes na cidade, então ela não pode ser uma moto que cansa demais naquela posição extremamente esportiva. Houve mudança no guidão também, né? Sim, então teve uma alteração na angulação do guidão, então ficou um pouco mais confortável para você pilotar. Normalmente essas motos super esportivas, você tem o guidão um pouco mais fechado, você fica meio que nessa posição e acaba cansando. Então aqui você tem, além da performance, lógico, mas você também tem conforto para pilotar. Legal, muito bom, muito bom. Vamos lá, o que mais que a gente vai abordar agora para o pessoal aí? Querem voltar aqui para... Vamos lá. E é um prazer também estar falando aqui sobre a S1000RR junto com o Alcântara, porque nós tivemos a oportunidade de pilotar algumas vezes essa moto juntos, em especial em um autódromo, um circuito muito conhecido que é o Autódromo Internacional do Algarve. E ali, naquele autódromo, assim como a apresentação da moto no Brasil, eu acho que foram dois pontos e duas oportunidades justamente para perceber essa questão da pilotagem pelas curvas. Então, como a moto é fácil para entrar na curva, ou seja, como ela te propicia uma pilotagem adequada para que você faça isso? A gente acabou levando o animal aqui, a fera, para o habitat natural dela, que é a pista, né? Então ali ela se sentiu livre, né? Para entregar o máximo que ela consegue entregar, essa questão de potência, de torque, de controle, né? Então ela tem uma eletrônica, assim, cara, incomparável, né? Acho que é até legal fazer aquele paralelo com aquela propaganda que tinha da Pirelli, né? Que potência não é nada sem controle. Então é uma moto de mais de 207 cavalos, mas ao mesmo tempo, você tem toda uma eletrônica por trás que acaba proporcionando uma pilotagem prazerosa e segura, devido a todo esse sistema que tem, toda essa integração de sistemas que tem nessa motocicleta, que faz toda a diferença no momento da pilotagem. Quer dizer, não só a parte de motorização, mas talvez a parte de tecnologia que faz essa potência toda e todo esse torque ser entregue de maneira um pouco mais amigável, né? Porque eu acho que isso é importante também, né? Quer dizer, você ter essa potência toda disponível, mas que ela não seja entregue toda de uma vez, a linearidade aí da entrega de potência é importante pra quem toca uma moto dessa, né? Perfeito, perfeito. Bom, e aí, agora, vamos entrar mais sobre o motor, o que vocês preferem falar? Que tema que vocês querem puxar agora? É, pode ser, já que a gente tá tocando um assunto, né? Que a gente foi pro autódromo lá e extraiu o máximo de potência, acho que nada mais justo que começar por falar do motor, né? Então, assim, é um motor totalmente novo, não lembrei nada em relação ao motor da geração anterior, é um motor mais potente, 207 cavalos, é um motor também mais compacto, ele ficou mais compacto, ficou mais estreito, é um motor mais leve, 4 kg mais leve, e também é um motor que passou por várias alterações em seus componentes, né? Então, as válvulas agora são de titânio, a ácido das válvulas são ocas, o virabrequim forjado e mais leve, a árvore de comando também mais leve, e nisso, nesse conjunto que você tem dessas alterações que foram feitas também, você também acabou agregando a tecnologia shift cam, que são dois atuadores eletrônicos que eles acabam trabalhando na árvore de comando, da comando de admissão, que conforme o cliente vai demandando um pouco mais na moto, ele vai fazendo a atuação, vai abrindo um pouco mais, um pouco menos, as válvulas de admissão, isso acaba proporcionando o quê? Potência e torque, tanto em baixo quanto em alta rotação, isso daqui é um grande diferencial, além de todas as alterações que foram feitas no motor, nos componentes. É, eu estava lendo, eu não tenho certeza dos números, mas eu estava lendo que durante os testes da nova, assim que ela foi lançada, né, da nova RR, fizeram um teste, se eu não me engano, em Algarve, um piloto profissional lá da BMW pegou a geração 2 e depois a geração 3 e a cada volta ele diminuía 2 segundos, é isso ou não? Exato. Ele fazia 2 segundos mais rápido. Mais rápido, é. Tem toda a questão da potência, mas toda a questão da tecnologia embarcada também. E aí nós vamos ver ao longo aí do decorrer, falando de tecnologia, vamos entrar bastante nesse tema, as configurações da moto, então se você pegar essa moto hoje aqui e comparar com a moto anterior, você tem muito mais opções de configuração no próprio painel da moto. Então, ou seja, você consegue extrair da moto ao máximo, como se você estivesse em uma pista. Um exemplo simples, depois nós vamos entrar no detalhe, mas um exemplo simples é ajuste de suspensão, ajuste de amortecimento e de retorno. E a gente sabe que isso tem uma influência enorme, por exemplo, em entrada e saída de curva, por exemplo, em retomada e tudo mais. E você consegue ajustar no painel isso. O que na anterior não tinha, é claro, se você tivesse, de repente, um kit próprio para isso. Legal. Eu posso aproveitar, vocês falaram sobre suspensão, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso, mas entrou uma pergunta aqui, que eu acho que a gente já pega o gancho. Deixa eu ver aqui. Perguntaram se ela tem, daqui a pouco eu vejo quem perguntou, mas perguntaram se ela tem, regulagem na suspensão dianteira, só eletrônica ou alguma coisa manual também? Tem clique ou é só eletrônico que você consegue regular a suspensão dianteira? É, é eletrônica, mas vamos lá, vamos dizer, como eu estava falando, por exemplo, anteriormente, nos modelos anteriores, se você fosse pegar a moto de rua, claro, você tinha antigamente um acessório, que era o calibration kit, e que você tinha essa possibilidade, através do calibration kit, alterar as configurações de suspensão, amortecimento e retorno. Hoje, a maior parte dessas configurações está no painel. Então, embora seja eletrônico, você tem a opção de estabelecer e alterar as configurações de amortecimento. Então, é um manual utilizando a eletrônica. Entendi, entendi. Ou seja, se pode ser digital, porque isso é analógico. Exato, exato, exato. E acaba fazendo a mesma função para aqueles que estão acostumados a acompanhar a corrida. Às vezes, a gente vê a moto em testes, faz uma volta e ele precisa, de repente, baixar tempo e mexer na suspensão e tem justamente aquele ajuste manual. Exatamente esse ajuste que a gente vai ter no painel também. Com o amortecedor traseiro, você consegue ainda fazer o ajuste da carga da moto. Exatamente. O famoso clique ainda. E também na suspensão dianteira, você consegue fazer algumas adequações, principalmente no DDC, fazer algumas trocas dos componentes internos de bucha para fazer essa adequação do fluxo de óleo dentro do amortecedor. Legal, legal. Bom, a gente está falando de tecnologia. Vocês querem... Vamos entrar de cabeça no assunto tecnologia? Ou vocês querem deixar a tecnologia para dentro? Por que vocês preferem? Vamos entrar em tecnologia e esmiuçar um pouquinho? Que ritmo vocês preferem? Eu queria chamar a atenção antes da gente entrar na tecnologia. Como nós falamos do motor, uma outra alteração importantíssima que aconteceu na motocicleta foi a parte traseira, a balança e a suspensão. O amortecedor, que passa a ter um amortecedor novo, que é o sistema Full Floater Pro, em comparação anterior, que era o ProLink, basicamente é um sistema invertido, onde você tem o braço oscilante na parte de cima e não na parte de baixo. Mas a grande diferença, e a gente pode até mostrar na moto, é que ele está agora a 90 graus. E o que permitiu isso foi justamente a alteração da balança. Se a gente observar a balança traseira, nós vamos ver que ela está invertida. Muito utilizada nas motos de corrida. Então, se a gente olhar para as motos de corrida, normalmente elas trabalham com esse sistema de balança invertida. No MotoGP, por exemplo, a grande fabricante de balanças, a Sutter, trabalha com esse tipo de balança. E aplicaram nessa motocicleta para ter mais segurança e mais estabilidade na motocicleta. Legal. Então, quer dizer, a balança virando de cabeça para baixo, ou seja, antes ela tinha aquela barriga para cima, agora ela tem essa barriga para baixo e antes o amortizador traseiro ficava mais inclinado, agora ele está perpendicular. Exatamente. O que a gente ganha com isso? A gente ganha, quer dizer, a gente sente, a gente tem uma percepção diferente em que pontos aí? Para começar, como ele ficou paralelo ao motor, então você não tem mais aquela ação do calor que era emanado do motor e do sistema de escape, que acabava interferindo na vida útil do amortecedor. Então, agora ele está mais distante, então você acaba inibindo essa ação do calor emanado pelo motor e sistema de escape. Também você acabou ganhando uma maior amplitude do amortecimento. Então, no Prolink, era 72 milímetros na moto anterior e agora ela ficou em 85 milímetros. Então, você tem maior amplitude de trabalho do motorcedor. E além disso, a balança traseira também ficou mais leve. Então, além dessa curvatura, o design dela, você teve redução do material, então ela ficou muito mais leve. Então, isso, somando todas as alterações que foram feitas, você tem uma melhor capacidade de absorção, você também mantém o pneu muito mais tempo no solo. Então, você acaba tendo uma melhor transmissão da potência do torque. Além disso, você também tem uma maior vida útil do pneu. Ótimo. Sensacional. Traduzindo em miúdos aí, trazendo um pouco para a pista, é claro, tem toda a eletrônica que auxilia, mas quando você não tem eletrônica, você trabalha com toda a mecânica e também a pilotagem, o piloto também é importante nesse processo, é aquela situação onde você sente a moto querer dançar ou até a traseira querer, a gente brinca, atropelar, passar por cima e às vezes a traseira pulando. Isso acaba não acontecendo com menor frequência justamente por essas alterações o que propicia maior segurança. Legal. E acho que é interessante também, além dessas alterações que foram, que aconteceram na suspensão traseira, na balança traseira, também tem a questão do chassi, o flex frame. Exato. Então, o chassi totalmente novo, o chassi também mais leve, mais ou menos 1.3 kg mais leve, é um chassi também mais compacto, uma vez que você tem o motor mais compacto, o chassi também acabou ficando um pouco mais compacto. Então, isso não é aquilo que a gente conversou no começo, que você acaba tendo como benefício a questão ergonômica, o fechamento dos joelhos no tanque. Então, isso em grande parte acontece também por essa alteração que aconteceu no chassi. e o importante também, o motor, além de ele ter trazido essa questão de potência, o motor também, ele acaba participando bastante nessa questão da parte dinâmica da motocicleta, porque ele também faz parte agora, ele tem um papel vital nesse conjunto do chassi. Ele acaba tendo um papel vital nessa questão da distribuição de carga e também da parte torcional. Legal. Você comentou sobre ergonomia, entrou uma pergunta aqui, será que com os meus 1,70m eu consigo pilotar confortavelmente? Consegue, consegue. Eu acho que as motos esportivas elas são mais incômodas para quem é bem alto, 1,90m e tanto, 2,00m, aí a pessoa fica muito encolhidinha na moto esportiva, mas 1,70m está ótimo. 1,70m. É, é um bom tamanho, é um bom, sossega. E só, para quem não conhece essa moto, eu sempre aconselho, vai no concessionário que estiver perto da tua casa, sobe na moto, entende a moto, entenda a tecnologia que ela está inserida, vai ter um especialista para explicar melhor sobre a moto. É claro, essa live aqui quer informar, mas não vai conseguir informar tanto, tanto quanto vocês poderiam receber estando em um concessionário para receber informação aí sem hora para acabar. Já aproveita. Nós temos aquela cliente que foi no lançamento da, acho que se não me engano da 750, da 700, que é uma cliente BMW que ela é baixinha, deve ter quanto, menos de 1,60m, cara, ela pilota uma Big Trail, então 1,70m, fácil, sem rolar o cabo. Também entrou uma pergunta, qualquer mortal consegue pilotar um demônio desses ou é aconselhável um curso específico? Olha, curso é sempre aconselhável, a gente nunca deixa de aprender, por mais que a gente já tenha muita experiência sobre a moto, por mais que a gente já pilote há muitos anos, então assim, a gente sempre aconselha, desde o curso mais básico, o High Dark Experience, do qual eu sou instrutor-chefe, a gente tem três níveis de curso on-road, mais três níveis de curso off. A partir do segundo nível de curso on, o nível 2 e o nível 3, já entra numa pilotagem de performance, ou seja, é ralar o joelho no chão, é conseguir traçado de curva, técnicas visuais, ou seja, a gente aconselha fortemente que você, para conseguir usar cada vez mais e melhor a moto e se divertir cada vez mais sem passar susto, sim, faça um curso de pilotagem. E é legal, existem bons cursos por aí, é legal compartilhar também que a própria BMW, no lançamento da moto, fez uma clínica com os clientes e nós trouxemos o piloto da nossa equipe oficial, o Tom Sykes, para participar dessa clínica, assim também como o Alex Barros participaram, foi uma oportunidade muito interessante e a gente pôde observar na pista essa evolução dos pilotos com um dia inteiro ali de pilotagem, então com dicas e tudo mais, então é realmente importante participar de um curso desse de high performance. Participei também com os caras, pô, estava lá com o Sykes e o Barros, então os caras me colocaram na pista e falaram, observa bem como não deve se fazer, não sigam o modo de pilotagem dele. Mas um ponto também importante, até respondendo a esse cliente, é que o motor com o Shift Can, ele traz uma dinâmica de pilotagem diferente. É um motor que acaba trazendo a essa motocicleta dois perfis de pilotagem. Como o Shift Can acaba entregando bastante torque extra entre 4.500 RPM até 8.000, então é uma moto dócil de pilotar, abaixo a rotação, e também é uma moto extremamente violenta quando você exige da moto. Então assim, é uma moto gostosa de pilotar, ela não é uma moto a isca. Então isso, grande parte pelo novo motor, essa tecnologia Shift Can que acaba trazendo essa tecnologia para a moto e que é capaz de dividir o perfil da moto em dois, um perfil mais tranquilo, mais dócil, de tocada e um perfil mais agressivo. Legal, ou seja, todo mundo se diverte, quer dizer, quem tem menos técnica se diverte sem se assustar porque a moto vai entregando potência de maneira mais linear sem ser tão agressiva e quem já tem muita técnica libera tudo, deixa tudo livre ali para conseguir ter essa entrega direta de potência e torque. Até naquele dia que nós fizemos esse track day de lançamento, tiveram também alguns jornalistas e os caras se impressionaram com a moto. Poxa, é uma moto mil cilindradas, tenho certeza? Porque a dinâmica de pilotagem, o peso, a facilidade que eu tenho de mudar de direção parece uma moto 600. Eu falei, não, é mil cilindradas. Então, para você ver que até os mais experientes eles se surpreendem com a capacidade dessa motocicleta de pilotagem. Legal, legal, muito bom. Vocês querem mostrar alguma coisa na moto ou não? O que vocês querem? Vamos mostrar um pouquinho aqui o que nós comentamos da balança, e aí acho que já é legal entrar na eletrônica e falar um pouquinho do que a gente está comentando aqui que facilita na pilotagem. Legal, se vocês quiserem ir... Então, como eu mencionei aqui, o desenho da balança. Então, se a gente comparar com o modelo anterior, essa parte da balança ela vinha por cima, então a gente tem essa balança traseira invertida. e aí o que propiciou a aplicação do amortecedor o Full Floater Pro e é o braço oscilante na parte de cima. E aí, como o Alcântara bem explicou, ele a 90 graus, ele passa, além de uma melhor performance, distanciar do motor e não receber o calor do motor, fazendo com que o fluido e o óleo dentro do amortecedor ele possa não aquecer e ter a melhor utilização. Ou seja, ele vai estar sempre trabalhando na melhor condição. Muito bem. Mais algum detalhe sobre sobre suspensão? O que mais que a gente podia... É, nós falamos já da questão da balança, da suspensão, amortecedor e acho que motor, chassi e acho que agora como nós já falamos de todas essas questões, talvez integrar tudo isso com uma parte do painel, é tecnologia e como ajustar que acho que muita gente querendo saber e querendo acompanhar, como fazer o ajuste no painel de todas essas configurações. Maravilha, você mostra para a gente? Aqui eu vou desligar para que você tenha a beleza de quando liga esse painel. vamos ligar lá. Olha que beleza. Então aqui você tem o setting padrão do painel, então você tem a velocidade, você tem aqui a rotação e aqui marcada em vermelho a rotação é... não pode dizer... Em alta, em alto giro. Aqui você tem a identificação da marcha e na parte superior você tem aqui o computador de bordo com várias informações. Então aqui você tem autonomia, você tem tempo de viagem, você também tem a informação sobre qual modo de pilotagem que está definido. eu acho que já dá para ir para as configurações. Várias informações aqui. Então beleza. Então é um simples toque, então aqui o grande diferencial também da BMW em relação ao que nós temos aqui de competição no mercado. O que é fácil de acessar as informações nesse painel porque você tem o multicontroller aqui na manopla. Então aqui você clica o botão e faz o acesso às informações girando ou apertando tanto o lado direito ou esquerdo para acessar os dados. Então vamos lá. Menu para baixo. Vamos começar aqui nas informações que você tem do veículo. Menu para baixo de novo. aqui tem os detalhes as informações da motocicleta qual que a voltagem da bateria a pressão dos pneus dianteiro e traseiro qual que é a temperatura eu acho que é legal também mostrar o painel as opções de painel que a moto traz enfim você consegue configurar o painel aqui tem o computador de bordo 1 computador de bordo 2 e algumas outras informações da situação da motocicleta. Aqui como a Cezana comentou você consegue fazer também o ajuste você consegue ter outras opções de painel e por exemplo em pista você normalmente trabalha com a contagem de voltas então você consegue ter essa informação também no painel basta você escolher e selecionar ali qual é o painel adequado aqui você também vai ter aqui você tem a contagem de tempo ou seja o tempo que você está marcando e ele registra sempre o melhor tempo e eu brinco aqui as vezes que é como videogame também porque você tem é legal que você consegue acompanhar como você está performando e qual está sendo a sua porcentagem ou o desempenho no controle de tração por exemplo muito também do que a BMW aplica nos veículos no próprio Mini ou nos próprios carros da BMW no Connected Drive a gente passa a ter isso tudo aqui no painel da motocicleta também acho que é importante também salientar que essa questão da melhor volta não tem um sistema de telemetria embutido então isso daqui você acaba fazendo manualmente essa ação aqui tem vários modos de visualização aqui do painel de instrumentos esse aqui é bem legal também então aqui depende do gosto do freguês então você acaba definindo o que melhor convém a você beleza vamos para a configuração da moda de pilotagem então aqui a gente chegou o que acontece essa moto ela tem ela tem o opcional está vindo de série na realidade que é o modo de pilotagem pro então ela além de quatro mapos de pilotagem que ela tem Rain, Road, Dynamic e Race você consegue habilitar vou mostrar aqui perfeito que você tem os quatro modos de pilotagem então o Rain o Road o Dynamic e o Race esses quatro modos de pilotagem já são pré-estabelecidos e aí depois você ainda tem essa opção pista de corrida perfeito então você habilita essa opção beleza aí aqui você consegue acessar mais três mapas de pilotagem o Race um dois e três o interessante que esses três mapas você consegue fazer alteração em várias variáveis do sistema aqui da motocicleta por exemplo qual que é o mapa do motor o nível de intervenção do freio motor controle de tração você também consegue ajustar a intensidade do wheelie que você tirar a roda dianteira do chão o nível de intervenção do ABS e também fazer os ajustes das suspensões dianteira e traseira aqui é legal destacar como são três três modos de pilotagem completamente configuráveis ele trabalha justamente numa situação de pista por exemplo você não vai para a pista com um modo simplesmente setado você pode setar três modos de pilotagem e aí durante o track day ou durante uma corrida você tem a opção de alterar entre os módulos entre os módulos perdão ou seja é mais ou menos o que os pilotos tem durante a corrida aquela botoeira botões coloridos em que ele pode em determinado momento da corrida ele está precisando velocidade está precisando buscar o oponente ou ele precisa poupar pneus então dependendo da situação na corrida ou dependendo de como ele está ele pode acionar ali o um o dois ou o três é uma moto totalmente customizável ela atende de maneira bem ampla a necessidade do cliente hoje eu quero sair está chovendo então ele consegue definir aqui o mapa rain então você tem o nível de intervenção mais aprimorado em questão do ABS entrega de potência controle de tração e também por exemplo eu quero pegar uma estrada que tem um peso não muito bom você coloca no road então você acaba transmitindo um pouco mais de conforto em relação à suspensão do DDC ou quando você quer uma tocada mais forte você coloca no race que você acaba otimizando a motocicleta para entrega de potência e ter mais liberdade para o seu estilo de tocada e é importante destacar aqui que essas combinações obviamente nós estamos falando aqui de mexer na configuração de performance do motor freio motor tração wheelie ABS ABS wheelie afinal de contas também estamos falando de torque porque para você dar mais controle do wheelie você está mexendo no torque na saída de curva então às vezes eu quero ter mais torque eu quero ter mais saída de curva e aceleração eu vou tirar cada vez mais esse controle de tração e tirar cada vez mais o wheelie e todas essas configurações combinadas vão sempre proporcionar ou torque ou potência ou entrega na curva de maneiras diferentes então combinados você vai ter situações diferentes ou você pode buscar por exemplo máxima performance ter maior liberdade então você consegue deixar o setting mínimo de todas essas configurações para você tocar eu quero sair de lado na curva eu quero fazer o wheelie eu quero ter o mínimo de intervenção do ABS então aqui é possível você fazer isso até mesmo a tecnologia do ABS Pro que essa moto ela vem de série que é um ABS aprimorado então é um ABS como pode dizer um ABS de curva então você está fazendo uma curva você precisou acionar o freio normalmente o que pode acontecer é você travar as rodas subir a roda traseira e perder a linha a trajetória que você estava seguindo então o ABS Pro ele acaba intervindo e ele acaba fazendo essa leitura da roda dianteira e traseira a velocidade da roda também faz a leitura também do grau de inclinação então ele de maneira bem rápida inteligente ele acaba dosando o grau de intervenção do freio e você consegue fazer permanecer na sua trajetória tranquilamente com segurança e aqui você também consegue trabalhar no grau de atuação do ABS Pro também legal vamos voltar para o nosso desculpa eu queria só aproveitar a câmera aqui para a gente mostrar a gente estava comentando sobre a suspensão e é justamente aqui onde a gente faz esse ajuste o DDC esse controle eletrônico da suspensão e aí a gente fala o dumping no caso a gente fala de compressão e o rebound que seria o retorno a gente consegue mexer nessas duas configurações e aí quando a gente estava falando de performance e curva teve até uma pergunta falando sobre cornering então falando sobre a moto na curva aqui deixando a suspensão mais dura ou menos dura e te dando mais retorno quando a gente está na pista a gente costuma dizer que você quer encaixar a moto exatamente naquele ponto então você não precisa ficar brigando com a moto e trazer a moto para a entrada da curva no mergulho da curva você vai conseguir exatamente o que você deseja e é aqui que você vai estabelecer essas configurações então direto no painel você consegue estabelecer uma configuração diferente para o race 1 para o race 2 e para o race 3 e aí dependendo do momento na corrida no track day você pode utilizar um desses três modos aqui eu estou fazendo o set do grau de amortecimento e nisso que você comentou então você tem praticamente aqui 14 níveis de ajuste do amortecimento do amortecimento do amortecimento e aqui no amortecedor traseiro você consegue fazer esse ajuste de compressão e de retorno também mais 14 níveis cada um então aqui é um afinamento assim que sobrenatural é é um fine turning aí muito importante e certeza que deve ter alguém perguntando se dá para desabilitar o ABS é né sempre falando de pista sim mexendo aqui você consegue desabilitar o ABS trazer mais o ABS consegue desabilitar o ABS pro dianteiro mais o ABS dianteiro vai permanecer ativado existe apenas uma configuração onde você consegue desabilitar o ABS dianteiro e aí fica a dica para quem a moto precisa entender que você está na pista que você está numa condição de corrida e não na rua e aí na rua você vai precisar dessa segurança e a BMW preza pela segurança e na pista enfim para quem deseja essa configuração você vai mexer aqui na rabeta da moto a partir do momento que você tira a rabeta da moto e tirou todo esse conjunto de piscas entende-se que a moto está na pista e aí você já consegue configurar e desabilitar também o ABS dianteiro muito bem muito bem para segurar o pessoal na segurança você sabe que assim são muitas configurações a gente vê a quantidade de possibilidades aí quer dizer depende de cada piloto depende da vontade de cada piloto a gente tem muitas configurações se eu não me engano foi o Rodolfo que perguntou eu consigo ir até um concessionário para que ele me ajude a entender essas configurações sim vai até o seu concessionário o seu concessionário sempre vai ser o seu ponto de apoio principal para as dúvidas que você tiver relacionado não só a moto mas equipamento e tudo mais então use o seu concessionário vai até lá e tira as dúvidas você certamente vai ter alguém para te atender ali para tirar essas dúvidas da moto que você comprou faça isso a gente aconselha inclusive e é fácil de compreender você entrando aqui nos settings cada ajuste que você for fazendo tem um texto um detalhezinho falando olha aqui você está diminuindo aumentando o grau de intensidade ou de intervenção do ABS então aqui ele é fácil de compreender é bem intuitivo é bem intuitivo é bem intuitivo é verdade que mais perguntaram também o seguinte se vocês o que que se a pessoa estiver querendo colocar um escape esportivo se existe alguma sugestão para que a pessoa possa substituir um escape ainda manter garantia tem alguma marca tem alguma sugestão eu acho que esse ponto é um ponto importante a gente sabe que normalmente quando a gente coloca a moto na pista sempre tem uma configuração ou outra que o cliente quer alterar por questões de manual de garantia mesmo e de manual do usuário fica bem claro que algumas alterações não são permitidas mas o que a gente novamente o que a gente recomenda é vá até uma concessionária verifique as opções de acessórios originais nós temos uma gama imensa de acessórios originais inclusive de escape e alguns itens de fibra de carbono que deixam a motocicleta mais leve também então vá até uma concessionária procurem a concessionária quais as opções originais e opte primeiro por esses acessórios caso contrário consulte também a concessionária para ver qual item perde ou não a garantia ótimo a gente sempre preza também pelo bom senso depende se é algum item que não vai impactar diretamente acho que durante essa consulta vai ser explicado muito bom bom perguntaram na opinião pessoal de vocês qual a principal mudança do modelo tudo né tudo tudo não sobrou nenhum parafuso igual ao da da geração anterior então assim então mudou tudo então quer dizer essa pergunta aqui de verdade assim isso que é o grande legal porque a terceira geração entrou para de novo subir a régua e se manter extremamente competitivo num mercado que naturalmente é né compete por segundos e por gramas né tudo os competidores não ficaram parados ao longo do tempo né então todo mundo foi evoluindo a gente definiu um padrão no mercado e os competidores vieram buscando para também buscar esse espaço porque a gente durante muito tempo aqui no Brasil a gente foi líder líder nesse segmento então a gente para manter essa liderança e mostrar que nós continuamos inovando e que a gente é uma marca de confiança a gente trouxe esse produto totalmente novo tá perguntaram o seguinte como eu faço para endurecer o amortecedor de direção no sentido horário ou anti-horário vocês lembram aí de cabeça ou não o amortecedor de direção é o amortecedor de direção novamente é uma questão eu acho aí dependendo da utilização ou o que ele quer ter de resposta com essas alterações na concessionária acho que talvez seja mais indicado ele verificar e ver a alteração adequada é mas uma dica que eu dou você consegue perceber isso com a moto parada com a pressão do quanto você consegue estressar teu guidão ou seja vai tudo para um lado estressou de uma maneira vai tudo para o outro lado estressou você sente na hora a pressão entendeu então é uma dica para você fazer parado na tua garagem exato vamos lá deixa eu ver posso puxar uma aqui deve por favor eu acho que é uma pergunta muito importante aqui com relação ao bloqueio dos mil quilômetros é importante frisar isso e até a pergunta que falar com relação a potência essa potência vem bloqueada essa é uma medida de segurança e visando o próprio bem da motocicleta e o funcionamento até os mil quilômetros nós estamos falando de uma motocicleta de alta performance e é recomendado que ela trabalhe dentro de certos parâmetros para que a gente possa garantir o funcionamento correto o que vem bloqueado é o giro da moto então a moto ela vem bloqueada ali por volta dos 6 mil RPM a rotação e a moto trabalha até 11.500 mas eu posso te garantir que com essa rotação aos 6 mil e aí fizemos também esse teste na pista de ver até quanto a moto chega qual é a potência que ela entrega mesmo bloqueada e comparar com uma moto então por exemplo mesmo com a moto bloqueada é possível você chegar ali em uma alta uma alta velocidade não falando aqui não vou falar em detalhe de entrega de potência mas você consegue extrair performance da motocicleta mesmo com ela bloqueada mas já logo na primeira revisão você desbloqueia é simples e aí já consegue e outra a gente está falando mil quilômetros mil quilômetros é rápido 3 dias uma volta um bate e volta já bateu mil quilômetros acaba sendo só o tempo para o cara se adaptar exatamente isso é importante também é importante também é sem dúvida vamos lá gostaria de saber mais sobre a marca da suspensão o que mais aqui querem entrar nesse assunto ou deixa eu ver aí falam de pneu um pouco por que a moto está vindo com pneus voltados a durabilidade ao invés de aderência aí eu vou fazer já um parêntese aqui não seria mais indicado a moto vir como vinham as 2015 16 com race tech não com sport tech é assim olha existem modelos de pneu que eles tem uma durabilidade maior sem que você comprometa absolutamente o grip que esse pneu tem então assim o pneu original da moto já é um pneu que dá muito muito grip então assim é impossível que você atenda absolutamente todos os públicos então como a maioria do público não leva essa moto para os track days ou não usa a moto para altíssima performance se é estrada rua e tudo mais a gente opta por entregar um pneu que tem uma durabilidade um pouco maior e aí você fica livre para vou fazer um track day investe num par de pneu para que você tenha durante o track day a maior o maior gripe possível a maior aderência possível durante o seu track day aí você volta para a tua casa destroca o seu pneu continua usando sua moto no dia a dia um pneu que tem uma durabilidade um pouco maior está certo ou não? Exato exatamente tem uma pergunta que eu vou deixar para o final aqui Frazão sobre condições comerciais e acho que essa daí é imbatível então vou deixar lá para o final perfeito perfeito então vamos lá deixa eu ver o que mais que a gente pode perguntar alguma coisa que vocês querem abordar sobre a moto a gente fala um pouquinho sobre suspensão querem falar mais sobre o motor ou sobre algum outro detalhe sobre da moto aí eu queria só aproveitar e complementar já que você falou da questão do motor o Alcântara comentou bem sobre a questão dos sensores e acho que é legal colocar isso também a gente fala muito de eletrônica embarcada tecnologia e às vezes a gente fala pô mas e a questão motor questão mecânica né para quem gosta aqui a gente tem um bom exemplo de como a eletrônica a tecnologia e mecânica se encontram quando a gente fala de todos esses sensores e tudo que propicia na questão do ABS Pro por exemplo né o que facilita a questão da frenagem e auxilia na questão da frenagem nós estamos falando por exemplo também do freio motor então os sensores eles indicam para o motor qual é a entrega de potência por exemplo na curva então se você tiver numa situação de uma frenagem errada o sensor indica para o motor e através da atuação da borboleta ele vai te dar menos ou mais potência e o motor corrigir essa questão da aceleração ou seja é a integração aí da parte eletrônica com a parte mecânica né perfeito legal deixa eu ver o que mais que a gente pode trazer aqui de pergunta peraí eu pescando uma aqui Frazão alguém comentou aqui das pinças de freio né então porque agora a gente passa a ter o logo BMW na pinça de freio antigamente tinha Brembo isso gerou bastante curiosidade mas foi uma opção de desenvolvimento e também para aplicar uma pinça muito utilizada em corridas é uma pinça da marca Raiz que é uma marca americana e colocou na dianteira e aí com o logo da BMW trazendo um pouco mais de exclusividade também trazendo um pouco mais a marca isso é uma parceria que também está atrelada também a nossa equipe de corridas mas o traseiro continua sendo o Brembo muito legal muito bom para inverter o câmbio precisa acrescentar alguma peça? sim na verdade é até uma alteração muito simples e aí é um ponto legal porque quem vai para a pista e até para quem não está acostumado é legal a gente até explicar o porquê de inverter o câmbio porque você tem inverte as marchas então como normalmente na moto você tem a primeira para baixo neutro e marchas para cima quando você inverte você fica primeira para cima neutro e as demais para baixo por que isso? na curva para você poder acionar subir marcha mais facilmente então numa retomada por exemplo você está no meio da curva e precisa subir marcha e acelerar você vai ter essa mudança de marcha mais facilmente então você vai deslocar ali a peça principal do seletor de marchas para trás e alterar o ponto de fixação ali do seletor de marchas é uma alteração super simples e acho que é interessante lembrar também que é o Shift Assistant Pro então você consegue fazer a troca sem acionamento exatamente tanto para cima quanto para baixo que é um grande diferencial que também já equipa essa moto de série e aí uma curiosidade para quem também não conhece todas as motos de corrida de moto GP por exemplo são com o câmbio invertido então a primeira para cima neutro e as demais marchas para baixo aí você numa situação que você está super inclinado com a moto você não corre o risco de colocar o seu pé lá para baixo para puxar a marcha para cima exatamente perguntaram se na nova SMURR também pode ser instalado o data logger eu imagino que seja justamente o calibration kit sim existe o acessório e aí é para ter aquele registro de de voltas como o Alcântara comentou não tem o registro de voltas pela telemetria ou seja por satélite aí o data logger passa a ter essa funcionalidade a HP4 a última que a gente lançou a Race ela tinha o kit 2D de telemetria exatamente o GPS integrado mas se comparado com o modelo anterior muitas das funções do calibration kit que vinha também com o data logger acabam perdendo a funcionalidade justamente por ter já basicamente tudo no painel boa perguntaram o seguinte sobre o controle de wheeling essas perguntas já é tipo alguém está mal intencionado querendo levantar a moto mesmo mas isso é bom vamos lá sobre o controle de wheeling configurando para um nível com menos intervenção vai cortar e ela vai baixar ou vai manter a moto erguida porém não vai deixar ela virar depende de quanto intervenção você tem nesse controle de wheeling se você deixar ele bem solto você vai conseguir levantar bem a moto só que dependendo da velocidade de leitura da roda dianteira e traseira que muda a partir do momento que você levanta a roda e também talvez inclinação ele vai interromper a ignição ali e fazer com que a moto volte mas talvez se subir muito rápido mas é importante destacar que não é corte não corta não corta é justamente essa combinação de eletrônica e mecânica atuando juntos e o motor entregando potência para que não para enfim evitar que você que a moto suba muito ou menos mas no painel é possível desabilitar o anti-wheel assim também como o rear lift que é o famoso RL é o famoso RL dependendo da configuração que você colocar de freio motor ou seja menos freio motor você vai ter a traseira querendo levantar e aí você tem você consegue desabilitar isso e ter o rear lift aqui é o Playstation o céu é o limite você que define a tocada então você tiver braço pulso perguntaram assim essa mudança das marchas primeira para cima de mais para baixo perde a garantia? não perde a garantia porque a moto prevê já essa mudança então você vai lá e muda e não perde a garantia é realmente é realmente importante usar gasolina a moto ela é de alta performance normalmente em motos a gente fala que a gasolina de alta octanagem você não sente tanto a diferença pela questão de potência aqui nós já estamos falando de uma moto potente é interessante utilizar mas não é recomendável ou seja não é necessário vamos dizer assim então estamos falando aí da questão da octanagem mesmo tá boa que mais que a gente tem aqui o olho continua sendo 5W40 isso 5W40 e aí se me permitir vou fazer até aqui uma propaganda do nosso olho original nós lançamos o olho original já há um pouco mais de 2 anos e aí uma grande não dúvida mas nós quisemos realmente colocar essa moto que seria de alta performance com o nosso olho original e desempenhou super bem hoje o óleo toda a parte de lubrificantes no Brasil não só no Brasil mas no mundo é classificado pela American Petroleum Institute então se você pegar lá atrás da embalagem do óleo vai ver lá API e aí você tem uma classificação API e hoje o nosso óleo original é o óleo que tem a melhor classificação API do mercado então até comparando com alguns concorrentes que são muito clássicos algumas nomenclaturas não vou fazer propaganda aqui mas o pessoal costuma falar não mas aquele óleo tal é muito famoso para a moto de corrida mas se a gente for olhar através do órgão certificador que é o API o desempenho do nosso óleo para motos de alta performance foi melhor legal algum assunto que vocês queiram abordar aí olha eu não sei se a gente está chegando no final aí mas eu queria falar a questão comercial lógico aproveitar essa da área comercial eu vi também que tiveram várias perguntas sobre a questão não somente do preço mas condições comerciais também e aí eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal aqui na live e muitos aí que devem estar assistindo já viram no mês passado alguns não viram mas no mês passado nós lançamos uma condição super especial para essa moto para toda a nossa linha na verdade e essa moto ela está nessa condição e agora aqui adiantando para vocês aí que nós vamos estender para julho essa condição que são 36 parcelas e aí casa exatamente com o tempo da garantia que é de 3 anos durante essas 36 parcelas tem algumas parcelas intermediárias uma entrada baixa de 40% para essa moto aqui no caso mas nós temos entradas a partir de 30% mas o grande lance dessa condição é que a BMW está pagando as 6 primeiras parcelas da moto então o comprador da moto durante o mês de julho e julho só vai começar a pagar ela em 2021 ou seja que é o momento necessário dar esse fôlego para quem quer conquistar o seu sonho então eu acho que era essencial compartilhar essa novidade e essa 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 conquista muito bacana que nós conseguimos para os nossos clientes muito bem que mais que a gente pode acrescentar aí a gente tem alguma outra coisa de tecnologia suspensão design que mais que a gente pode falar sobre a moto algum outro detalhe que a gente possa olhar acho que chegaram a perguntar sobre o pacote M nós lançamos a princípio o pacote premium que vem as duas cores a vermelha e a cinza um pacote extremamente equipado nós havíamos estudado também a questão do pacote M que se diferencia basicamente pela questão da cor que é a por tricolor ela vem com a roda fibra de carbono o banco com detalhe com logo M e também a bateria de lítio menor mais compacta mais leve e também um ajuste fino que é feito tanto no amortecedor quanto na balança você consegue ajustar a altura da balança traseira então nós havíamos avaliado e devido a esse contexto que a gente está passando de mercado a gente está aguardando o melhor momento para lançar estamos na expectativa de que possa ser uma novidade para o mercado brasileiro tem sido muito pedido essa versão M que como curiosidade também é a primeira moto a levar o logo M de Motorsport que é um segmento dentro da BMW Group e com isso é um marco também na história do modelo então a gente está com uma expectativa alta para trazer esse modelo mas ainda no campo da expectativa toda essa situação está sendo revaliado mas não sei de repente no segundo semestre tem algumas novidades então o detalhe interessante além de tudo que eu comentei é que tanto a roda quanto a bateria a roda em carbono e a bateria em lítio então você tem uma redução de peso então essa moto aqui que nós estamos hoje comparada com a geração anterior ela tem 11 kg mais leve e com o pacote M ela vai para 14 kg então faz uma diferença significativa em termos de performance legal aliás vamos falar sobre potência e peso eu sei que parece que a gente vai voltar atrás aqui mas acho que é importante a título de comparação o quanto que essa moto perdeu de peso com relação a versão anterior e potência e vamos falar um pouco rapidamente sobre isso só para um wrap up sim, lógico 11 kg mais leve que a geração anterior que é muita coisa emagreceu bastante e ao mesmo tempo que ela perdeu peso ela ganhou potência então você tinha uma moto de 199 cavalos agora você tem 207 cavalos então a relação peso-potência infinitavelmente maior em relação a performance do que nós tínhamos no modelo anterior muito bom eu gostaria de acrescentar aqui mais um ponto aqui claro, o modelo é importantíssimo mas Frazão o que a gente tem percebido nesses tempos agora de toda essa questão do Covid e como marca a gente sentiu essa necessidade de suportar nosso cliente então eu queria aqui falar de um programa que nós que nós tivemos durante esses meses e a gente está agora estudando e viabilizando para continuar em julho que é o Leve e Traz então se hoje o cliente tem essa dificuldade pô, não vou conseguir levar minha moto para revisão primeiro nós durante esse período também fizemos a extensão do prazo de garantia ele poderia ter uma margem uma folga ali para fazer essa garantia mas o Leve e Traz é importantíssimo porque se eu quero fazer a manutenção da minha moto e não tenho condições de levar ou não quero me deslocar ou seja quero ficar em casa quero me manter em casa tem esse serviço de Leve e Traz e que é importantíssimo que a gente vem trabalhando desde março e tem auxiliado em muitos clientes é um serviço gratuito e a BMW colocou isso justamente para que possa propiciar o cliente a manutenção dentro do prazo necessário muito bom muito legal eu queria responder uma pergunta aqui qual o motivo do sensor de inclinação ser usado como informação no painel somente na ARR e não nos outros modelos basicamente depois por favor me enriqueçam a minha resposta aqui mas de maneira geral assim a ARR é uma moto orientada para performance então assim se você está inclinado 59 graus ou 60 graus pode fazer você como piloto no momento de pista isso pode fazer total diferença para saber o quanto de perto do limite do pneu você está a 1250GS por exemplo ela também tem um sensor de inclinação que você não tem ele uma leitura em tempo real dele mas ele reserva esses dados se você tiver um navigator por exemplo o 5 ou o 6 quando ele está fora do suporte dele você consegue ter acesso de qual foi o seu ângulo máximo de inclinação porém como essa moto não é estou falando dos modelos GS não é uma moto com orientação de performance isso não deveria ser para você uma grande preocupação então exatamente o ABS Pro não é embora não tenha as informações no painel não é uma exclusividade tanto é que a primeira moto a receber o ABS Pro foi a XR claro da família da S1000 mas foi a XR lá no lançamento da XR e aí por diante aplicando nos demais modelos lembrando exatamente isso o sensor de inclinação ele serve justamente para isso ele detecta dependendo da sua configuração de contor de tração e de ABS dependendo ele usa o sensor de inclinação como mais um parâmetro para saber o quanto ele pode te entregar de potência em dada inclinação e quanto ele pode entregar de potência de frenagem em dada inclinação ele leva em consideração todos os parâmetros que você tem desde qual foi o mapa que você definiu quanto que você está acelerando o seu grau de inclinação então todas as informações são usadas em tempo real para avaliar melhor performance ou até questão de segurança da motocicleta bom perguntaram aqui se o manete quebra fácil depende de quão fácil você cai eu não sei com que frequência você cai mas espero que não seja muita mas assim é que são são manetes configurados e dimensionados para o é legal que você tocou nesse ponto porque e aí em qualquer modelo hoje é uma questão de segurança o manete você pode reparar que ele existe um corte e nesse corte é exatamente ali onde quebra por questão de segurança para que de repente num acidente você não tenha de repente o manete ali como posso dizer é machucar a mão isso machucando a sua mão afetando o braço afetando alguma outra parte do corpo então ele é feito exatamente e ali naquele picote você consegue perceber isso então até por uma questão de segurança tem essa estrutura essa estrutura mecânica maravilha maravilha perguntaram essa suspensão eletrônica sim é eu acho que a gente meio que matou as dúvidas aqui a gente poderia talvez se vocês quiserem fazer as considerações finais aí eu as perguntas eu acho que foram todas aqui pelo menos eu tentei eu estava ligado aqui no youtube e no insta tentei pegar pensar a maioria das dúvidas de vocês aqui obviamente que tem uma relação direta aqui ao nosso assunto de hoje e deixa eu ver o que mais se vocês quiserem fazer as considerações finais a gente vai caminhando aí para a nossa linha de chegada já que a gente está falando de com certeza bom acho que é simplesmente pontuar que essa moto ela tem um histórico um histórico vencedor um histórico relevante no mercado principalmente das surpresas esportivas então ao longo dos últimos anos ela vem evoluindo até chegar no que chegou hoje vem subindo a régua o patamar dentro desse segmento uma moto tem muita tecnologia tem muita potência e também essa questão de potência nasce em controle então você tem muita tecnologia para dosar entrega de potência é uma moto dócil e também uma moto extremamente como pode dizer arisca quando você precisa e atende diversos tipos de perfis de condutor de piloto então desde aquele cara que está começando nesse método de super esportivo uma moto muito fácil de pilotar de ter entrega de potência quanto é o cara que já tem muita experiência e que aí ele vai usar bastante essa questão da eletrônica de desabilitar de fazer um track day que a moto ela fica na mão e é o gosto do cliente é uma moto que chegou e para fazer diferença e para levar ainda mais o patamar desse mercado muito bem eu acho que foi foi legal conseguimos abordar vários tópicos aí vários temas até entrando um pouco na questão comercial aí puxando alguns ganchos mas eu acho que a grande dica é para que o cliente realmente vá até até a concessionária vê teste o produto sinta o produto e para quem quem tem a moto vá também na concessionária quando puder é claro vamos conversar bastante sobre o produto a gente gosta desses bate-papos eu frequentemente estou nas concessionárias também nos finais de semana conversando é um público que gosta também de conversar é um público que gosta de ir para a pista então dentro desse sentido de velocidade de pista eu espero que aqui dentro dos nossos comentários a gente tenha conseguido transmitir toda essa tecnologia aplicada na usabilidade da moto ou seja aplicada ou seja aonde ele vai perceber cada ponto ali das alterações da moto sem dúvida lembrando o seguinte o concessionário BMW é a casa de vocês entendeu tenha você uma moto BMW ou não tenha ainda uma moto BMW mas use o concessionário como uma fonte de informação sobre a moto e sobre como você se sente bem daquele modelo que você está pretendendo comprar então outra coisa que é super importante leiam o manual então assim se a gente lê o manual da TV quando a gente compra o que dirá de uma moto dessas então leia o manual porque tem muita informação importante relevante que o manual já pode ser a tua primeira fonte de informação e de respostas se tiver alguma dúvida que esteja pipocando aqui para a gente que a gente não teve tempo de responder agora para vocês mandem usem os canais da BMW pelo Instagram principalmente para nos fazer essas perguntas porque a gente responde essas perguntas para vocês a gente não gosta de deixar pergunta nenhuma sem resposta então contem com a gente para isso posso pôr só mais um ponto rápido sem tomar muito tempo é que eu vi aqui uma pergunta agora estamos aqui atrás o nosso macacão sobre os nossos acessórios nós temos toda a linha de acessórios originais e essa parte de Rider Equipment que a gente chama macacão bota luva capacete de alta qualidade com os melhores fornecedores e importantíssimo com dois anos de garantia então exclusividade nossa você ter também no Rider Equipment dois anos de garantia ou seja também procurem consultar e ver todos os features desses produtos também que são de alta qualidade e alto desenvolvimento também maravilha obrigado valeu por essa informação que é super importante também pessoal essa live continua disponível para vocês aí no Youtube direto e se eu não me engano pelo IGTV para que vocês possam consultar essas informações posteriormente agradeço demais a presença de vocês até essa hora são 8h15 da noite obrigado por ficarem com a gente até agora e outra coisa sugiram para a gente qual o tema que vocês querem ouvir na nossa próxima live sugiram aí a gente pode falar sobre outro bolador de moto ou sobre dica de pilotagem ou sobre viagem ou sobre enfim tem muito assunto sobre moto que a gente gostaria de falar com vocês mas sugiram porque esse a S1000RR era um pedido antigo de vocês e hoje espero que a gente tenha conseguido entregar tudo que vocês esperavam obrigado pela presença acompanhe a gente um abraço até a próxima um abraço pessoal obrigado tchau 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 tchau